Meu amigo Não quero ser o culpado da tragédia Que por enquanto é comédia No cenário do teu lar Há mulheres que nasceram com o destino De não ter o dom divino De viverem só pra um Meu amigo Te declaro aqui por fim Essa mulher que te beija Te beija pensando em mim O teu lar Era o meu lar também Pra quem vive sem ninguém Um lar ajuda a viver Mas o bom embora Pode a carne enfraquecer Por favor, não me censure Estou cumprindo o meu dever De amigo De amigo Meu amigo, teu amigo vai-se embora Teu amigo parte agora Para não mais regressar Não quero ser o culpado da tragédia Que por enquanto é comédia No cenário do teu lar Há mulheres que nasceram com o destino De não ter o dom divino De viverem só pra um Meu amigo Te declaro aqui por fim Essa mulher que te beija Te beija pensando em mim Que por enquanto é comédia